Estamos aqui perto da ponte que liga Ois da Ribeira a Travassou e que se encontra agora em processo de ampliação e neste momento, neste dia 4 de Agosto, às 17h, é este o panorama que já se vislumbra depois de muitos contratempos, está assim agora Atenção 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.